No intervalo da música, pedir para ele fazer o favor de deixar as suas redes sociais, o seu contato para as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre o livro, sobre a vida profissional e também o interesse em contratar seus serviços. Pode falar, por favor, Gino. Ok. Bom, reforçando aí a belíssima mensagem do Padre Zezina, abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E aproveitando a minha também, se a Raquel aí me permite, eu queria deixar um abraço muito especial, com muito carinho para minhas três filhas, a Michele, a Brina, a Alice, a minha netinha, Maria, o Sebão Maria, nome bastante sugestivo, fez quatro aninhos, sexta-feira, estive lá, cantando parabéns, junto à família. Meus dois gêmeos, grande abraço, grandes parceiros. E, né, para todos os meus amigos, eu vou me isentar de citar nomes aqui para não cometer um agafo, né? Mais tranquilo, mais sequência. Mas, para todos eles, um grande abraço. Aqueles que estão me ouvindo, vão me ouvir depois. Com toda certeza, tem me ajudado muito aí nessa caminhada. Bom, e aí, para os contatos, o meu telefone, ele é o WhatsApp, é o 319-9345-0515. Repetindo, 319-9345-0515. Ele é o WhatsApp. Eu tenho o Instagram, arroba cesariusconsultoria, cesariusus no final, e com S, cesariusconsultoria. Tenho também uma página aí, um site, www.cesariusus no final. www.cesariusus.com.br E o meu e-mail, para quem quiser fazer algum contato, bater um papo, é J, letra J, Cesar, com S, R no final, Vasconcelos. Então, jcesarvasconcelos, arroba iahu.com.br E o mais, se alguém quiser bater um bom papo de mineiro, comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, vai ser muito bem-vindo lá no meu endereço, no centro de Mariana, rua Vila Rica 25, esquina com uma das mercês, pertinho ali da caperinha de Monsiorota. Será um prazer receber um bom bate-papo de mineiro, uma troca de experiência, um pouco de reflexão. Muito obrigada, Júlio. Nós estamos, assim, começando a nos preparar para finalizar o nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua presença.